Eu confio muito nesse grupo, viu Ana? Realmente esse grupo se desenvolva forte aqui no CES, é um evento dia 8, é um evento diferente, vai durar praticamente o dia inteiro, começa aí de manhã e vai até às 17 horas da tarde, com algumas dinâmicas, algumas atividades aí. Então você que queira participar, mulher, ou você que queira indicar pessoas também, da tua equipe, da tua empresa, por favor, fique à vontade de participar desse evento aí conosco. Ok? E sem mais apresentar aqui o Mauro Neuxará, Mauro Miranda, obrigado pela oportunidade, pela presença. O Mauro é formado em Administração de Empresas e pós-graduando em Finanças pela São Paulo Escola de Negócios, já atuou no Banco Mercantil de São Paulo, Bradesco, Tau, em funções de atendimento a clientes. Atualmente ocupa a função de gerente de negócios e operações do Desenvolve SP, Agência e Desenvolvimento Paulista. Mauro, a palavra para contigo, obrigado pela presença. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui representando as Desenvolve SP, expondo as linhas de operação e falando de um tema muito importante aqui, que é a inovação em si. Queria também só fazer uma observação, está conversando com o Jorge agora, com o Maicê, e parabenizar a iniciativa da Ciesp, porque a gente verifica fazendo apresentação em algumas Ciesps, a gente percebe que eu não me lembro de ter visto uma Ciesp tão ativa, não tivesse tantos participantes em eventos como esse. Parabéns, é uma iniciativa muito interessante, a gente percebe a harmonia dos setores para se desenvolver ali, principalmente em uma etapa tão desacreditada da economia, quando estamos passando hoje. Então, queria informar também que eu estou assim, mas eu estou sozinho aqui, com um colega meu também, junto ali, que é o João Eduardo. Então, o Dudu está aqui, representando aqui o Alck também. Bom, então, o tema, na verdade, é bem interessante ser depois da apresentação deles, porque ele fala muito de inovação, na verdade, é exatamente isso, um tema de inovação muito importante. Bom, se eu for um pouquinho, o que é uma inovação, né? Então, o que é a definição da venda de inovação? Que é a inovação e a introdução de novidades, principalmente no ambiente produtivo e social, que resultam em novos produtos, processos ou serviços. Para empresas, a gente pode citar aqui que muita gente se fala de inovação, que entendem que inovação é como se fosse invenção. Na verdade, não é invenção. Invenção, ninguém está falando de inovação, o tema é de reinvenção da roda. Vamos desenvolver uma indústria, setor de marca, com máquinas totalmente inovadoras. Vamos desenvolver, por exemplo, sei lá, um novo iPhone, um concorrente com o iPhone. Não é isso. Na verdade, assim, você fazendo um desenvolvimento ali, mesmo que o produto final seja o mesmo, você tento, conseguindo desenvolver dentro do seu processo, um diferencial que gera produtividade, uma função de custo, que aumenta seu ganho, já é considerado uma inovação. Tem uma definição muito interessante, que seria essa, que eu acho que cabe melhor, traduz bem esse significado. A exploração com o sucesso de novas ideias, obtidas a partir de conhecimento das diversas fontes, resultam em mais e melhores notas fiscais. Esse é o ponto. Ou é um produto diferenciado que se traga uma margem muito maior, ou é a produtividade. O mesmo produto, você produzindo mais, automaticamente você tem uma redução de custo, dentro de uma diferencial. Essa frase, ela traduz muito esse conceito de inovação. Mais e melhores notas fiscais. Esse é o ponto. Falando um pouquinho também aqui, isso aqui é uma coisa, um pouco de estatística, eu não posso me trazer muitas estatísticas, esse tipo de evento, mas eu acho que é importante, só para frisar ali, a importância da inovação dentro de uma empresa. Então, empresas inovadoras, elas crescem 16% mais, em empresas não inovadoras. 16%. São 31% mais produtivas que as empresas não inovadoras. Trabalhadores têm salário 28% acima das não inovadoras. E exportam 12% mais. São índices aí que já justificam a busca para inovação. Então, eu vejo. Aqui, eu falo um pouquinho aqui dos investimentos em inovação em relação ao PIB do Brasil. Aqui tem alguns comparativos, essa aqui é uma estatística de 2008, em que, à época, a gente investia, o setor público, 0,58% do PIB era investido em inovação. E o setor privado, apenas 0,53% do PIB. Vejam que, nos Estados Unidos, é uma situação um pouco diferente. Então, 0,77% representa a parcela do governo nisso, e 2% de investimentos privados são destinados à inovação. 2%. 2%. O setor público, ele até, eu acho que, claro, é importante ter uma inovação cada vez maior, mas percebe que o impacto que tem é muito maior no setor privado. em relação ao que é. Uma estatística em 2014, teve um aumento, um crescimento, chegamos a 0,9%. Mais similar à República Tcheca, por exemplo. Depende muito para a gente poder chegar ali. e falando um pouquinho, o pessoal fala bastante de inovação, mas a gente percebe que tem algumas, tem inovações, tem perfil de funding para você procurar recursos. Então, na Desenvolve São Paulo, nós temos dois tipos de investimento, fontes de recursos, seriam recursos por participação ou por endividamento. São esses dois pontos que nós temos. Nós não trabalhamos com subvenção econômica, nenhum tipo, nenhum recurso dessa natureza. Mas a gente percebeu que nesse setor de inovação, existe um desencontro muito forte de informações. Então, aqui na casa mesmo, a gente tem aqui o edital SESI, que tem trabalhando com bastante sentido de subvenção. Ao governo do estado, nós temos a FAPESP, que emite subvenção em parceria com a Finecton. Existem os giga-editais de participação lá. E nós percebemos que não existe uma comunicação forte entre os players aí, nesse sentido de inovação. Então, tem aqui esse pequeno gráfico que fala aqui que ponto é interessante você buscar inovação e qual o tipo de funding mais adequado para essa realidade. Então, a gente fala aqui, por exemplo, você está numa concepção de um projeto, você não consegue, falando isso de uma tecnologia inovadora, vamos dizer assim. Se é uma coisa que você está fazendo uma pesquisa, mas não tem a menor ideia se isso vai virar uma coisa comercial, se vai ter, você não consegue nem mensurar isso, se isso vai ser comercialmente, vai ter uma abertura ou não. Então, nesse caso, o capital melhor, o melhor capital que tem aqui seria o capital familiar, lógico. Ou seja, o capital próprio, dá para pedir para o pai, para a mãe, algo na natureza. Porque ali você não consegue visualizar uma maneira de ter a rentabilidade com que o projeto se pague. Então, tendo essa concepção, é muito complicado você conseguir um endividamento, procurar um endividamento, muitas empresas vão a capital, vão a bancos comerciais pedir capital de giro para poder fazer esse tipo de operação. Visualiza, você não tem nem a noção de que se isso vai ser um produto comercial, de repente você consiga e pega o endividamento para essa finalidade. Daí a gente tem aqui, depois, quando você está em uma fase inicial, que você já tem uma concepção formada, já está iniciando o fato de pesquisas, a gente entende que seria o capital semente, capital familiar, capital semente, e por subvenção também, endividamento, você já tem uma formatação disso. Você já consegue visualizar ali, você não consegue chegar ao ponto comercial, mas você já consegue ter uma direção ali onde você consegue implementar esse tipo de inovação ali. E aí, como você consegue, já consegue fazer essa visualização, consegue visualizar esse tipo de operação, aí é possível até você vir para financiamento, é possível você começar a visualizar financiamentos. Ou até mesmo, no caso de expansão, na consolidação de um projeto, entrada de capital por fundos de participação. Ou, por ponto sociedade, a gente percebe que em relação, o pessoal fala bastante do Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, que a gente não consegue desenvolver essa área de tecnologia similar ao que acontece no Vale do Silício. Mas lá no Vale do Silício, eles têm uma cultura muito forte de participação. Muito forte. Então, o pessoal, eles têm uma ideia inovadora, uma ideia, uma coisa similar, eles vão atrás de participação. Procuram, propõem sociedade, é claro que tem suas defesas ali, mas propõem sociedade. Porque a gente cita aqui em alguns casos, tem muitas empresas que não gostam de abrir, entrar em participação, em recuperação. A gente brinca que às vezes você fica lá com 100% de nada, porque às vezes você não tem o recurso para investir, ou você pode ter lá seus 50%, 60% de um faturamento potencial ali. Então, às vezes é interessante pensar isso. Então, isso aqui é um pouco do cenário das possibilidades de funding. Aqui tem um pouco, não, um pouco, essa aqui é a matriz de Fremont, que fala um pouco dessa questão dos riscos. Entende-se capital de risco? A inovação, ele tem um risco eminente ali. Então, você desenvolve um projeto, às vezes você tem uma expectativa de que o projeto, ou um maquinário, ou algo dessa natureza, você vai deslanchar. Porém, você tem esse risco de não acontecer. É um produto inovador, isso é um produto inovador, logo não tem no mercado. Então, você tem o seu risco ali de operação. Então, aqui também traz um pouco daquele gráfico anterior que a gente fala. Então, quando você tem uma incerteza verdadeira, ou seja, o risco é incalculável, não tem sentido você ir para uma operação de envidamento. Então, você tem que procurar operações não reembolsáveis, são as subvenções econômicas. Entendido dessa maneira. Se você não consegue calcular o risco, não tem jeito. Toda operação tem risco, a gente precisa conseguir calcular. E aqui tem uma matriz que se alguém tiver interessado, a gente consegue disponibilizar por intermédio do site. estão... Então, tem aqui, quando você tem uma incerteza muito baixa, aí vai para crédito. Porque, se você tem certeza muito baixa, não vale a pena você dividir com participação. Ali vale a pena você conseguir para o endividamento, o endividamento bancário para a secularidade. só que aí, muitas empresas, muitos fundings, quando você tem uma incerteza muito baixa, você identifica que seu risco é muito baixo, logo, pode ser que não caracterize como inovação. Inovação é um capital de risco. É um capital de risco. como você tem uma incerteza, uma baixa incerteza, então, você tem um risco baixo, a gente indica crédito, o risco incerteza moderada, com crédito equalizado. Então, novas gerações de produtos conhecidos. Então, é uma matriz ali que a gente pode disponibilizar. ele pode te nortear com referência ao balfante. Eu falo um pouquinho da desenvolve. Não sei se todos conhecem a desenvolve São Paulo, sabem o que é a desenvolve São Paulo. Poderiam levantar mão quem conhece? Bom, muito bem. Poucas das pessoas conhecem. Preciso visitar mais vocês. Muito bem. A desenvolve São Paulo é uma agência de fomento do governo do Estado. O pessoal não gosta de usar muito esse termo, mas nós somos o BNDES paulista do Estado de São Paulo. Então, nós atuamos com operações de financiamento, endividamento e participações. Nós investimos hoje em cinco fundos de participação para entrada como sócio em empresas. Então, desses cinco fundos de participação, o programa está um pouco mais à frente, eu vou falar sobre eles. Basicamente, eles são fundos que investem em clean tech, sobre sustentabilidade e inovação tecnológica. São basicamente os pontos mais abordados ali. nós atuamos hoje, a nossa capitalidade hoje de atuação da Desenvolve de São Paulo são por intermédio dos nossos parceiros aqui de entidades de classe, CS, que é um dos nossos grandes parceiros nessa situação, onde nós conseguimos chegar aqui com mais atuante em cima das empresas associadas. Nós tínhamos um meio marketing que era distribuído anteriormente, acho que nós vamos retomar essa estrutura de meio marketing, está negociando pela CSP Central para poder iniciar essa operação também para divulgação. falando um pouquinho mais aqui sobre o São Paulo Inova, então, o governo identificando que existe a necessidade desse contexto de inovação, foi criado um fundo estadual de desenvolvimento científico e tecnológico para atender algumas empresas, entre eles algum fundo de participação. Então, o FUN7 está alimentado para algumas empresas com faturamento até 18 milhões para a equalização de taxa. O que pode utilizar, acessar essas linhas de crédito? Então, a gente tem aqui as linhas de incentivo à tecnologia, essas aqui são para empresas com faturamento até 300 milhões de reais anual e que tem o que incorpora e ganha tecnológica. Então, a gente precisa ter esse quesito de inovação ali. Temos também a linha de incentivo à inovação, essa aqui a gente tem o FUN7 subsidiu juros dessa taxa. Então, o juros é zero, mas ele tem a atualização do IPCA, que é o IPCA e o índice de inflação calculado pelo IBGE. Então, o custo financeiro, aqui tem uma comparação de juros dessa linha, em que a linha de incentivo à tecnologia, o custo dela é 8,5% ao ano, mais IPCA, e pode chegar até 120 meses para pagamento com uma carência de 24 meses. E a linha de incentivo à inovação, ela tem o taxa zero, ou seja, ela tem o subsídio dos 8,5%, porém, ela tem a correção do IPCA. E o financiamento é um pouco mais limitado pelos 60 meses, porque o Fundo 7 tem uma regra que só pode financiar empresas com um prazo máximo de 60 meses. Então, a gente acaba chegando nesse custo financeiro. Dentro da Inova São Paulo, a gente tem esse fundo de participação que foi criado para essa finalidade. Os parceiros nesse fundo, nós estamos com a Finet, a FAPESP, o SEBRAE, e a preparação a Dina de Fomento. O gestor desse fundo da SP Ventures, ou seja, quem faz a análise e escolhe as empresas que vão ser investidas, são a SP Ventures, a Dina de Fomento em São Paulo tem o poder de votação só, mas, caso vocês tenham interesse em empresas que tenham esse perfil de abordagem, podem entrar por internet do nosso site e encaminhar nesse convite, que é um resumo do projeto em si, para poder concorrer para ser escolhida pelas empresas para serem investidas. Então, eu falo um pouquinho aqui sobre os fundings. Esse aqui, eu falei há pouco, é um funding do Desenvolve SP, com recurso próprio. Nós somos agentes repassadores hoje da FINEP e também do BNDES. hoje nós estamos beirando ali quase 2 bilhões de desembolsos nesses últimos 6 anos e meio de operação. Uma das agências de fomento, uma das mais novas agências de fomento e uma atuação já muito forte no estado. Atuamos com quase 1.300 empresas já investidas, empresas e prefeituras também que a gente faz a atuação. Nós temos um capital social de 1 bilhão de reais e podemos alavancar até 7 bilhões do BNDES ou FINEP ou qualquer outro funding que for necessário. Hoje, dessas linhas de inovação, essas próximas duas linhas são as linhas que hoje nós temos uma maior procura dentro da Desenvolve que a linha Inova Crédito é um produto similar ao FINEP 30 dias dentro da FINEP. Então, é um fund de FINEP que são linhas específicas para inovação tecnológica. Então, a gente tem aqui o que você pode fazer por inovação para novos desenvolvimentos de novos produtos, processos, serviços, marketing e inovação organizacional. não essa questão de processos. Curso financeiro, esse aqui já é um pouco mais atrativo que o anterior. A gente pode ter um financiamento dentro de um projeto de investimento que pode ser feito em até oito anos para pagamento. Tem uma carência de até dois anos, ou seja, você pode escolher pagar dois anos de carência mais seis anos para pagamento. no período da carência você paga trimestralmente os juros dentro de um programa de investimento. Empresas são classificadas em custo financeiro ele é na verdade em custo financeiro ele é até muito baixo. Então, a gente tem aqui hoje o custo é 7% para empresas com faturamento de até 16 milhões e 8% para empresas até 90 milhões. Até 90 milhões é um custo de 8%. Esse custo ele parte desse a equalização feita desse custo ele é feito pelo FAT um dos não para trabalhador. Então, o custo real dessa operação seria TJRP mais 5%. Porém, tem um prêmio de adicamento se for uma inovação tecnológica identificada esse 5% é bancado pelo FAT. Então, o custo fica apenas TJRP. Na semana passada era 6,5% ao ano. teve um aumento recente do TJRP e passou a 7%. Então, empresas que tenham um faturamento de até 3,6 milhões ou seja, empresas sem faturamento startups ou até empresas do logo logo que eles estão criando aqui sejam criadas não sei. Podem participar. Então, empresas com faturamento zero até 3,6 milhões podem pleitear um financiamento de até 3 milhões de reais com uma participação máxima de 90%. Ou seja, precisa ter um capital próprio de investimento de 10%. Um custo financeiro de 7% ao ano. Empresas de porte 2, que são empresas com faturamento até 16 milhões, participação máxima de 80% do financiamento, ou seja, requer 20% de 20% mínimo de capital próprio dessa finalidade. O custo permanece 7%. Portes 3, são empresas de faturamento de 16 a 90 milhões. Aí, já pode pleitear um valor de até 10 milhões de reais com uma participação de 80% máxima. O custo financeiro é um pouquinho mais alto, que é 8%. Diz assim, muito atrativo em relação às taxas do coelho. O que pode ser financiado? Na verdade, acho que falei um pouquinho já disso, pode ser financiado a inovação de produtos, vamos falar de um produto novo, você tem uma fabricação de um determinado produto, quer desenvolver um novo produto, uma nova linha de produtos, esse desenvolvimento pode ser custeado. Essa linha aqui, a gente está falando de desenvolvimento, mas entra em um texto inteiro, por exemplo, a mão de obra dos engenheiros, dos engenheiros envolvidos no desenvolvimento dessas linhas ou desse projeto do princípio pode ser custeado dentro desse projeto. Então, ele custeia a sua folha de paramento, ele pode custear a matéria-prima para você poder desenvolver esse protótipo ou a linha de produção em pequeno loja e até o primeiro lote pioneiro de comercialização pode ser desenvolvido por essa linha. então, é muito amplo, muito amplo. Essa linha, inclusive, pode até ter transferência de tecnologia do exterior para cá. Você pode comprar, fazer uma transferência de tecnologia trazendo esses produtos ou processos que podem ser apoiados dessa linha. Essa linha pode financiar também participação em feiras e eventos, que é um custo muito alto hoje. Então, você consegue utilizar dentro desse contexto, ou seja, é claro, é tudo num contexto, né? Você vem lá, você está desenvolvendo um protótipo, você contrata os engenheiros lá para fazer, você pode contratar consultoria externa que pode ser paga também. Então, você tem a prototipagem, os desenhos, você gera a prototipagem, faz o primeiro protótipo em si, com a matéria-prima dentro do projeto, e aí você faz o lote que é um pioneiro, pode ser custeado, também um lote pioneiro, até você fazer a exposição numa feira e eventos. Então, toda a estrutura que você chegar até a comercialização de fato, você pode utilizar isso. Isso aqui a gente está falando de uma linha de inovação, mas se você precisar, depois que você desenvolver isso, você fez o lote pioneiro, você precisa agora comercializar em escala. Essa linha eu não consigo mais passar dessa operação. mas a Desenvolve São Paulo trabalha com outras linhas, a gente trabalha com repassas do BVDS e envolve BVDS automático, Fidami, Fidami, BPSI, outras linhas nessa atuação. E aí a gente pode fazer, casar as operações, fazer dentro de um mesmo projeto, a gente analisa conjuntamente o projeto, expondo até a comercialização dos produtos e é claro que na hora da contratação separa isso em dois contratos, três contratos conforme a linha mais adequada. Então, você consegue customizar o seu projeto de inovação do início ao fim. Então, isso aqui, eu falei um pouquinho sobre inovação de produtos, inovação de processo, aquele conceito, você tem o mesmo produto, você tem o mesmo produto desenvolvido, só que você mexe alguma coisa no seu processo que houve uma redução de custo, de tempo de produção ou algo nesse sentido, você consegue também custear isso dentro de um projeto de investimento por esse custo financeiro que é muito baixo. Inovação organizacional e marketing, isso aí são relativos a empresas específicas do setor. Se tiverem alguma demanda também, a gente pode prestar. Organizacional, eu não vi nenhuma operação lá. De inovação, nós já fizemos, de inovação e marketing, nós já tivemos a operação. Mas organizacional, não me reporto isso aqui nenhum. Isso aqui são os itens financiáveis, a gente tem aqui as equipes participantes de projetos, equipamentos, instrumentos. Essa linha de inovação permite até você fazer, utilizar recursos ou maquinário importado, inclusive, se for necessário, nessa linha do Rudolf Net. Então, serviço de engenharia construtiva, serviço de terceira pessoa física exterior, acesso a bancos de dados, treinamento no país e no exterior, software customizados, concepção e desenvolvimento de software, que é o caso dos nossos amigos aqui. Você pode até, essa linha pode até financiar a mão de obra da equipe própria ou dos terceiros, se for uma software house, para desenvolver um tipo de estrutura para eles. A exposição, por exemplo, participar de uma feira do setor, feira hospitalar para poder expor seu produto, tentar conseguir chegar até os convênios é possível sempre utilizar dentro de um projeto desse. E até, bom, ferramental, desenvolvimento tecnológico, produção, instalações de fabricação e comercialização quando associadas à inovação. Isso aqui é importante, tem uma empresa que a gente estava fazendo, algumas empresas que acabam levando para a gente assim, como a gente dá a abertura de a empresa colocar a folha de pagamento das pessoas que estão envolvidas no projeto, algumas empresas vão lá e colocam a folha de pagamento inteira. E coloca lá, daí uma vez até tem uma empresa que a gente fez uma operação e a empresa ela era uma fabricante de máquinas e acabou estava desenvolvendo uma determinada máquina e pedimos a folha de pagamento dela no geral e depois a folha de pagamento das empresas das pessoas destacadas para aquele projeto. Ela colocou de 40 pessoas no projeto ela colocou 32 como participantes do projeto. Foi de pagamento de 40 pessoas 32 participando do projeto e o projeto com duração de dois anos logo a empresa não conseguiu fazer mais nada no decorrer do período. Então vamos ver a folha de montar seu faturamento. Não deve ter faturado nada. A empresa bombou, rendeu muitas máquinas no período e a gente não conseguiu a gente acabou nós destacamos separando só as pessoas que acreditamos que estivessem envolvidos dentro do projeto. Foram lá cinco pessoas que a gente está com que são engenheiros de desenho de cigarro e tipo de coisa. Fica visível que a gente consegue utilizar para essa finalidade. Então é importante ter essa noção a abrangência é muito grande tem muitos itens que podem ser abordados aqui dentro desse financeiro. Esse aqui a gente falou do InovaCred tradicional que são operações de 150 mil a no máximo 10 milhões respeitando os critérios ali de os critérios de enquadramento dos portos. Aqui a gente está falando do InovaCred de expresso é um outro produto. que é um produto que ele vende para financiamento de até 150 mil reais. Um produto muito mais e junto mas para operações que já aconteceram. Você tem um desenvolvimento que você já realizou esse desenvolvimento você fez esse implemento desse bom desenvolvimento e aí você pede para a gente somente o reembolso disso. Então até 150 mil reais você consegue gerar esse reembolso ali. só que é um pouco mais limitado operações são para empresas com faturamento até 16 milhões ou seja até o porte 2 eu não consigo ultrapassar mais que isso. O custo financeiro dela é um pouco mais alto tem um prazo de pagamento máximo de 48 meses é um prazo mais enxuto entre os 96 que é a operação tradicional tem uma carência de 12 meses e aí nesse caso você pode apresentar para a gente até 150 mil porque financia 100% da operação até os 150 mil custo financeiro dela é um pouquinho mais alto por quê? Porque isso é praticamente um capital de giro você foi lá já desenvolveu já implantou isso aqui é só reembolsar para poder reaquecer o caixa para colocar de volta no caixa então eu tenho um custo financeiro de 10% ao ano hoje considerando TJLP com 7 com 7 mais 3 tem uns 10% ali pode ter uma carência de até 12 meses e aí ele tem um critério eu falo um pouquinho depois do processo mas ele tem um pouquinho do critério diferenciado do projeto eu não vou analisar muito o projeto não vou analisar o projeto de inovação é uma operação mais rápida o que eu vou fazer é simplesmente identificar se a empresa está enquadrada é um dos critérios acima ali a empresa ter recebido subvenções econômicas é um dos critérios entre ele o Senai Césimo que é um dos que é um edital aqui da casa participantes do NAD Cibratec Finep PAP os PIP da Propesp ter participado de bolsas do Rai CNPT ou ter recebido aporte de algum de um fundo de participação baseado em tecnologia Criatec ou outros nesse sentido isso aqui são alguns dos IP só não trouxe todos porque é uma lista muito maior daí é o que a gente costuma costuma fazer quando a gente recebe as demandas das empresas a gente entende o projeto primeiro tenta fazer enquadramento e demonstra para a empresa sabe que a empresa o dia a dia dela não vai ser o produto financeiro recebendo a demanda que a empresa tem que faz o enquadramento e os empadramentos possíveis são apresentados para a empresa e a empresa toma a decisão de qual ele quer mas nós informamos para ele quais as opções possíveis ali nessa linha de nova crédito expresso eu não consigo utilizar como em bolsa folha de pagamento desses 150 mil lá então são produtos itens que a gente financia são um pouco mais limitados então matéria-prima materiais de consumo ligados a prototipagem lotes pioneiros a definição de software equipamentos importados nacionais mas voltados ali para ativos e patenteamento e certificação entrou um depósito de patentes no INC pode ser custeado isso então certificações tem uma máquina precisa certificar a máquina para poder mandar para determinado ponto ali determinado país ou algo nesse sentido a gente consegue gerar ali uma estrutura para esse reembolso ali dentro do produto de 150 mil reais a gente fala um pouquinho aqui agora da na verdade de uma linha do BNDES como eu citei há pouco a gente trabalha com diversas linhas então do BNDES FIDAME FIDAME componentes BNDES automático FIDAME ProSalta ProFarmo diversas linhas a gente opera hoje no BNDES mas hoje aqui como o tema é inovação o tema acho que mais mais pujante aí a gente trouxe aqui essa linha específica a linha do BNDES MPM inovadoras é uma linha de operação para empresas com faturamento de até 90 milhões de reais ela não tem classificação de importe como a nova crédito tinha então empresas com faturamento até 90 milhões de reais é um custo financeiro único até semana passada ela tinha o mesmo custo em nova crédito porém como o TJMP subiu hoje essa linha aqui ela tem um custo financeiro de 6,5% ao ano não tem indexador é um valor fechado de 6,5% todos os bancos comerciais podem operar com essa linha mas ninguém é muito favorável porque as condições dessa linha tem um spread muito baixo é uma linha que ela precisa de um de um prazo de pagamento mais alongado porque ele envolve inovação é um capital de risco que os bancos comerciais normalmente não gostam muito de operar com esse tipo de linha as ações enquadráveis são sempre voltadas para a inovação então a capacidade financeira esforços de apoiar inovação basicamente são linhas de inovação isso aqui é o custo financeiro então o custo hoje é 0,53% ao mês ou 6,5% ao ano prazo de pagamento um pouco mais alongado até 10 anos do pagamento dessa linha tendo uma carência de 24 meses então essa apesar da carência ter de ser 24 meses na verdade ela é 6 meses após a implantação do projeto então tem um projeto lá que precisa de 12 meses pra desenvolver o projeto pra iniciar a comercialização então é 12 meses mais 6 no máximo que eu posso conseguir de carência é 18 meses não utiliza esse critério dos 24 então o prazo máximo de carência é 24 meses isso é uma definição do próprio BNDES nessa alimentação de carência participação máxima nessa linha de operação é de 70% do valor do projeto então você pega no projeto todos os itens financiáveis mas são 70% de participação ao custo de 7% a gente consegue a gente consegue chegar numa participação aumentada de 90% porém essa participação aumentada é diferente do que a gente vê junto ao final e algo dessa natureza final normalmente você financia até 70% com uma determinada taxa e você pega uma parcela adicional para poder complementar isso então só a parcela adicional ele vai para o custo financeiro diferenciado essa linha não essa linha tem uma participação de 70% do valor porém se você quiser utilizar os 90% o custo financeiro total deixa de ser 7% 6,5% e passa a ser por volta de 9,5% a 10% mas aí o custo global do projeto hoje a gente visualiza na prática o pessoal não está buscando essa alternativa dos 90% ficando apenas os 70% que é um custo financeiro bem atrativo dentro dessa linha de financiamento também você pode utilizar pedir um capital de giro isolado tem os critérios eu vou falar um pouquinho a frente de enquadramento dessa linha mas você pode você tem um capital de giro isolado mas percebam que o custo financeiro é assimilar ao progerente então efetivamente essa linha acaba o tipo pra finalidade do progerente do capital de giro isolado ele acaba não tendo sendo tão efetivo mas essa linha pra projeto de investimento é fantástico é uma ótima aceitação os itens financiáveis essa linha ela financia os mesmos itens do BNDES automático o que pode ser feito aqui eu consigo citando por exemplo um site de uma nova fábrica eu só não posso financiar o terreno a compra do terreno mas se você tiver o terreno necessitar a construção de um galpão as instalações o maquinário a adequação do maquinário uma nova planta em si a gente pode conseguir financiar por intermédio dessa linha que seriam os mesmos critérios automáticos BNDES automático assim uma IPB inovadora o prazo o valor máximo de financiamento até 20 milhões de reais é um tíbet muito maior que a InovaCred e vai de acordo com a sua necessidade para o investimento para o desenvolvimento da inovação e os itens que podem ser financiados são similares a InovaCred que passei há pouco ali inclusive fone de pagamento esse tipo de coisa pode ser financiado também falar um pouquinho sobre garantias garantias é um negócio que toda a gente de financiamento é uma coisa delicada hoje na Desenvolva a gente consegue utiliza como garantias podendo ser aportado como imóvel o imóvel ele pode ser dos sócios ou até mesmo de terceiros porém na qualidade de terceiros a gente precisa fazer uma avaliação do envolvimento ali normalmente a empresa acaba o terceiro garantidor no caso acaba tendo que assinar também como avalista da operação ou seja ele não cede somente o imóvel mas ele também participa da operação em si como avalista ou seja isso aí tem que ser tem que conhecer bastante a operação finança bancária que é uma operação é possível também então algum banco comercial podendo avalizar a operação fundos garantidores hoje nós temos ali em parceria com alguns suprimentos aí por exemplo o FAMB é uma parceria com o SEBRAE o FDA é um fundo garantidor do governo do estado o FGO é uma parceria com o Banco do Brasil e o FGI que é o PNDES que opera então a gente tem aqui alguns pontos que são possíveis nós temos também possibilidade dentro do projeto de investimento tiver máquinas e equipamentos financiadas é possível também utilizar essas máquinas como garantia a gente sempre coloca ali desde que seja alienável o desenvolvimento por quê? o equipamento financia por exemplo o Call Center o Call Center sei lá 40% do investimento 50% do investimento são computadores você pega uma operação de 120 meses pega 50% da operação como computadores para garantir depois de um ano ou dois anos o computador não tem mais liquidez então a gente fica sem garantia de operação e então por isso a gente coloca para o que precisa ser avaliado mas se tratar de sei lá torno mecânico um injetor ou uma operação natureza tranquilo consegue utilizar voltando aqui a questão dos fundos garantidores cada fundo desses tem uma regra própria de atuação e essa regra ela pode chegar a gente consegue utilizar normalmente pode chegar até 80% do valor financiado como garantia então às vezes dependendo do perfil da empresa da classificação de risco da empresa a gente consegue utilizar algum desses fundos garantidores para garantir até 80% da empresa se dentro do projeto tiver máquinas e equipamentos possíveis as máquinas mais descontos são suficientes não tem a necessidade de você apresentar uma embova ou uma fiança bancada e uma outra coisa muito interessante falando das garantias para essas linhas que eu apresentei a pouco a gente conseguiu dentro da desenvolva aprovar uma situação diferenciada de percentual de garantia projetos tradicionais a gente consegue ele tem uma necessidade de apresentar garantia para a gente de 100 a 130% do valor financiado 100 a 130% é a necessidade dentro de um projeto normal nessas linhas que eu apresentei a pouco essas linhas de inovação a gente conseguiu aprovar apesar de ser operações ou seja considerado um capital de risco a desenvolve São Paulo assume os 30% de garantia e pede 100% do valor de operação e dentro desses 100% do valor de operação em alguns casos a gente consegue utilizar apenas 80% dos garantidores se houver venda máquinas envolvidas no processo de financiamento conjugando as máquinas mais o fundo dispensa a apresentação de outras garantias adicionais então isso acaba sendo um grande diferencial nesse tipo da atuação de inovação ali bom aqui eu vou passar um vídeo rapidamente falando um pouquinho sobre o conceito de inovação ali que é um vídeo bem interessante para ele onde essa repressão todo empresário que deseja fazer a sua empresa crescer precisa de inovação pensando nisso a Desenvolve SP Agência de Desenvolvimento Paulista vai te ajudar a identificar as oportunidades e mostrar que todos podem inovar inovação não é apenas a criação de uma nova tecnologia revolucionária como eu implantar uma inovação no seu negócio pode ser muito mais simples do que você imagina as boas ideias são aquelas que resolvem problemas aproveitam oportunidades e aumentam a produtividade e a competitividade da empresa seja ela do tamanho que for para a sua empresa ser inovadora você não precisa por exemplo ter uma ideia brilhante que vai dominar o mercado se você faz algo diferente da concorrência e isso gera mais lucro para você sua empresa já pode ser considerada inovadora projetos inovadores também não são restritos a invenção de novos produtos modificar um processo na linha de produção ou criar um diferencial que agregue valor ao seu serviço também tem inovação e não são mais grandes empresas com grandes laboratórios ou as famosas startups de tecnologia que conseguem inovar você sabia que boa parte das inovações que dão certo tem de pequenas e médias empresas como a sua que identificar onde sua empresa pode inovar ou como descobrir um projeto inovador envolve planejamento e disposição para olhar o seu negócio de uma forma diferente e enxergar novas oportunidades tente a risca e conte sempre com a parceria e as opções de crédito da desenvolve ISP lentes a inovação está ao alcance de todos bom muito bem senhores na verdade não eu queria agora ter uma pergunta se alguém tem uma pergunta algum esclarecimento qual é o processo para saber se a minha empresa ou o meu negócio é elegível ou o meu pensamento qual é o fluxo que eu estou fazendo aqui a gente está falando de projetos de investimento a gente tem um fluxo igual para todas as linhas de projetos de investimento você precisa apresentar para a gente um plano de negócios onde esse plano de negócios vai contemplar na verdade a característica que eles trouxeram aqui é fantástica já tem identificando um perfil ali de clientes ali isso aí você vai ter que traduzir para a gente em papel colocar para a gente um plano de negócios e as projeções financeiras que você entende que vai atuar pelo período do financiamento falando isso parece um negócio de sete cabeças mas na verdade a gente tem um plano um modelo dentro do nosso site já detalhado inclusive com planilhas financeiras já com fórmulas elencadas que você consegue simplesmente imputar alguns dados lá e ela vai ser autocompletada então é uma situação em vias gerais eu preciso entender esse projeto de investimento nós vamos fazer a análise dele e entender qual que é a capacidade de pagamento da empresa vai ser gerada é claro que a gente nunca vai trabalhar com a hipótese do empresário ter que bancar de outra maneira que não seja o resultado do próprio projeto então a gente precisa entender como que a empresa a empresa está enxergando o seu fluxo financeiro para os próximos anos isso aí fica bem produzido ali se tiver todas as informações no nosso modelo não precisa é também não precisa se não tiver a gente pede para que seja traduzido para o nosso modelo ou que você complete o seu o prazo o prazo desde a inscrição até o a disponibilização da febra em média quanto tempo esse é um passo muito relativo essa pergunta é meio delicada eu já tive operações dentro da desenvolvação de São Paulo aprovada em 45 dias e já tive operações aprovadas em um ano e meio o que depende disso? depende muito do como está escrito o seu projeto e qual que é a complexidade dele e a interatividade entre o o empresário ou quem está tocando o projeto junto ao desenvolvimento vou te explicar o porquê no começo da operação a gente pede um balanço patrimonial da empresa eu entendo que o empresário ele vai ter a sua gaveta balanço uma vez fechado você vai até a sua gaveta abre a gaveta pega o balanço digitaliza e manda por e-mail sei lá algumas horas você consegue disponibilizar isso tem empresários que levam um mês para o colete mandar então daí o balanço patrimonial daí eu pego esse balanço patrimonial faço uma análise preliminar e seguido em caminho para a Serasa e a Experian que a Serasa e a Experian padroniza para a gente é nosso bió de análise e a Serasa e a Experian padroniza para a gente esse balanço e às vezes se tiver alguma coisa em que a Serasa entenda que tenha que reclassificar ou não está entendendo de análise ele vai perguntar e essa pergunta às vezes é que a Serasa